E aí Vai Pra baixo, pra baixo, tá muito alto Daí, daí Tá bom Uh, do lado, um pouquinho pro lado Você tá mirando um pouquinho pro lado Vai, daí tá bom Ai, minha orelha Vai, vai, tenta Não, vou ter que pegar todos, aí eu tento Mira aqui, ó Mira aqui na minha mão Um pouco mais baixo Mas mira na minha mão aqui, ó Mira aqui que você acerta, ó Na minha mão, se você mirar na minha mão Você vai pegar em mim Na minha mão Aí Fez até o barulhinho Olha lá, Arthur Pegou no celular Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau